Hoje eu vou falar de injustiça, um negócio assim que não me cabe, um negócio que eu não acredito que não tá dando, que ninguém tá falando desse perfume assim, que hoje aqui eu vou lançar o hype. Lebo de Jean Paul Gaultier, foi lançado no ano passado, é um perfume que só tem três matérias-primas, a pirâmide olfativa dele aqui eu sei de cabeça. Lavanda, coco e fava tom, que acabou, não preciso fazer mais nada, perfume simples, é isso, caipirinha, gelo, açúcar, limão e a cachaça, já são quatro. É um perfume que é mais simples do que uma caipirinha e a caipirinha é a essência do brasileiro. Falei errado, a saída não tem lavanda, é bergamota, não decorei, tudo bem, não tem problema aqui, a gente tá aqui e a gente pode cometer alguns erros. O vídeo de hoje é a resenha do Lebo, o perfume que pra mim é a cara do Rio de Janeiro, é a cara do carioca, bicho, morou? Este aqui é um perfume muito gostoso, você sente assim, é o Leblon, Copacabana, meu, tá entendendo? É um perfume assim que você sente, como se você estivesse dando um passeio ali na orla, vendo as meninas, vendo os surfistas, vendo os cariocas, sei lá, carioca, as gírias é diferente, a gente fala diferente. Um abraço pro Carlos, membro do canal, inclusive. A SG Importados me cedeu aqui um decante pra poder apreciar essa beleza, porque não dá pra ficar mandando frasco, nem comprar frasco e as coisas são caras. Dólar, tá caro. Então eles me mandaram aqui um decante, que vocês estão vendo aí que tem um cupom rolando, e tem o link do site lá, tá rolando já Black Friday, então tá sendo baratinho. Se você quiser comprar um perfume que tá com medo de dar um blind, não tem na tua loja ali pra experimentar, você compra um decante, testa ele bem, vai sair uma fração minúscula do valor. Este aqui é de 5ml, vamos fazer já a apresentação pra vocês verem, né? E vem aqui bonitinho, ó. Tudo muito bom, tudo muito bem detalhadinho, tudo o que é o perfume, quem faz, que coisa. O borrifador faz aquela nuvem de perfume, um borrifador muito bom. É um borrifador que eu vou ser honesto, se você não tomar cuidado, você vai secar o frasco do perfume rapidão. O meu La Venture foi assim, ó. Tá certo que eu usava ele pra tudo, mas já foi, acabou, 5ml assim que durou nada. Não durou nada porque eu tava abusando. Então já é um borrifador que despeja bastante, e eu tomava banho, aí não foi. Enfim, mas vamos falar do Lebo. Lebo foi lançado no ano passado, é um perfume de Jean Paul Gaultier, ou seja, vem naquele dorso bonitão, o frasco, vocês estão vendo aí. Sempre que eu falo Lebo, aqui aparece o frasco, né? Então é o frasco bonitinho aí, com o líquido dessa cor maravilhosa. Olha só a cor disso aqui. Cor de Balafine. Tá certo? E é um perfume simples, é um perfume fresco, é um perfume frutado, pra gente usar no verãozão aí, no calor. E ele é bem diferente de todos os outros perfumes masculinos que a gente tem aí pra usar no calor. Você tá acostumado com o sabor em pó, ou o cheiro de desodorante selvagem? Esse aqui não tem. Você tá acostumado com aqueles perfumes cítricos, cheirinho de limão? Esse aqui não tem. Você tá acostumado com aqueles perfumes lá, cheiro de grama cortada, mato? Esse aqui não tem. Esse aqui é o cheiro de coco. Coco. Tem alguma coisa mais verão do que água de coco numa brisa marítima, na praia de Copacabana? Não tem. Aquilo é o verão. É um perfume que você sente, ele não tem uma evolução, alguma coisa assim. O jeito que você passa, ele borrifa, ele na saída, ele vai, ele continua no final. E vai assim, é um perfume que tem constância. Boa projeção, boa fixação, projeta ali mais ou menos uma hora e meia, duas. Não é uma projeção exacerbada. Tem uma fixação aí de oito horas, mais ou menos. Já vi gente falando que fixa seis horas, aí é a pele do cara, é uma pele de crocodilo. Tá certo? Porque em mim, fixa oito horas numa boa, chega a fixar nove horas de vez em quando, já cheguei a alcançar dez. Tá certo? E o negócio é o seguinte. Se você tá querendo que o perfume... Você quer ter um perfume assinatura pra esse calor que tá vindo aí, verão, 2020, 2021, promete. Mas não quer mais do mesmo, você vai de Lebo. Se você tá querendo um perfume até pra fazer layering, porque ele é muito simples. Ele é basicamente um cheiro de coco, doce, com toque cítrico fresco e um aspecto esverdeado de casca de árvore. Se você tá querendo um perfume pra fazer layering, ele vai também. Ele é bom, ele tem uma certa densidade, uma certa encorpada. O cheiro, esse coco, tem um toque levemente cremoso e tem um toque levemente adocicado. Quase como se fosse um leite de coco com toque de açúcar. Mas tem a bergamota na saída pra dar uma quebrada, pra trazer um frescor, pra trazer um... Uma alegria, pra trazer uma luminosidade. É um negócio diferente. Algumas pessoas acham ele até um pouco cremoso demais, às vezes até um pouco doce demais. Fica meio enjoativo. É um coco que já lembra cocada. Pra mim, ele lembra mais um leite de coco ali, com toque adocicadinho, geladinho, fresco. Pra você ficar fresquinho no verão. Apesar dele ser ali um perfume até um pouco denso, não tem tanta... Ele não desanda tanto assim no calor. Ele fica o cheiro mais intenso. Claro, você vai sentir aquele coco um pouco mais forte, mas não chegou a incomodar. É curioso, porque quando eu sinto ele na pele, vem esse cheiro de coco junto dele um cheiro um pouco de casca de árvore. Um toque amadeirado, que pra mim é a casca do coco. Aquela coisa verde, aquela coisa marrom também, que fica em volta do coco. Me lembra aquilo ali. Tem uma certa secura e ela aparece no calor. Quando tá uma temperatura mais fresca, não, aí ele fica um pouco mais cremosinho, mais doce. Porque a fava tonka faz esse aspecto de cremoso, doce. Ela isolada, ela tem cheiro de doce. Como se fosse uma balafina, alguma coisa... Doce e cremoso. Enfim. Vamos falar da pirâmide olfativa dele, que eu já falei no começo. Na saída dele tem bergamota. No coração tem coco. E no fundo tem fava tonka. E é só isso. Claro que eu acredito que talvez tenham mais algumas coisinhas ali que eles estejam escondendo. Tá rolando um comício na rua, tá? Se vocês escutarem a buzinada, né? Eleição tá vindo aí. Galera, buzina mesmo. Aí acontece o seguinte. Talvez seja que tenha alguns ingredientes aqui que eles não mostram. Como alguma coisa um pouco mais alavandada. Porque na saída ele tem um toque fresco ali, né? Que não é da bergamota, não é um fresco cítrico, não é um doce cítrico. É um fresco verde, meio floral, assim. Que dura alguns cinco minutos, depois desaparece. Junto a fava tonka, talvez tenha ali uma baunilha. Porque tá cremoso demais pra ser só a fava tonka. A fava tonka tem um aspecto cremoso, mas é pouco. De 0 a 10 é um 3. A baunilha já é mais. E é um docinho ali meio... Não é um doce doce só, exclusivo de açúcar e meio sintético da tonka. É um doce cremoso que lembra a baunilha. Jean Pogutia tá escondendo as cartas na manga ali, né? Por isso que eu vim aqui sem mangas hoje. Porque hoje tô de verão. E o coco? O coco... Se você já sentiu alguma coisa que tem cheiro de coco, pode ser que você fale tipo... Porra, tem cheiro de detergente. Não é o caso desse perfume, graças a Deus. É coco fruta mesmo. É mais voltado pro leite de coco. É um coco cremoso. Às vezes a cocada fica com cheiro de sabão em pó também, detergente, assim, tudo e desanda. A cocada, né? Não é o caso dos perfumes. Então vocês podem ficar tranquilos. Porque vocês não vão sentir esse cheiro de detergente. Embora fique delicioso quando misturado com, por exemplo, um contratipo El Patron ou Nero de El Porto. Que tem aquele Nero ali gostoso, bem alavandado. Cheiro de limpeza. Misturado com o coco aqui do Lebo fica gostoso. Fica um negócio diferente. Detergente não fica detergente, mas fica um cheiro de coco limpo, coco clean, coco fresh. Olha só, já tô... Esse é o nome da minha linha de perfume de coco que vai ter no futuro. Muito bem. Performance é um perfume, assim, que tem uma projeção boa de uma hora. Ele não chega a tomar conta do ambiente, mas te deixa muito bem com a sensação de estar perfumado. Com duas horas ele já projeta um pouco menos, vai diminuindo. E aí da terceira hora em diante ele já é um perfume com comportamento normal. Aquele lá que bate o vento. Coco, cheiro, brisa, mar, praia, cariocas. E aí o que acontece? A evolução dele não é uma evolução muito acentuada. A hora que você aplica ele e a hora que você cheira ele depois de oito horas na sua pele, ele é praticamente a mesma coisa. Esse toque meio alavandado, fresco, cítrico que tem na saída, que desaparece quinze minutos depois. E aí o perfume vira um creme de coco que vai do começo ao fim, sem praticamente mudar nada. Então não tem evolução. E fixa aí, sete, oito, nove horas. O frasco quase foi, hein? Fixa aí sete, oito, nove horas. E é basicamente isso. Não tem muita evolução. E também não é um muito problema isso, né? Tem vários perfumes que são assim e tá tudo certo. Ocasiões. É um perfume pra você usar no dia a dia. Ele pode ser muito bem utilizado como perfume assinatura. Faculdade, trabalho até. Ele é muito descontraído por um ambiente mais sério de um trabalho. Mas dá pra usar, dá pra usar. Churrasco da firma, academia. Dá até pra usar encontros românticos. Ele tem um certo romance ali. Afinal, o frasco é um cara peladão ali com uma baita folha tampando a bigola, né? Então é o romance. Hoje em dia o romance às vezes tá isso aí. Pode ser utilizado pra uma balada? Até pode. Eu acho que ele tem essa característica da termoativação. A pele esquenta, o perfume evapora com mais intensidade. Alguns evaporam e desaparecem rápido. Outros não. Parece que eles ficam ali e vai, e vai, e vai, e vai. E não some. E ele continua exalando bastante. Eu sinto que os perfumes de Jean Pogutier tem essa pegada. E o Le Bono não é muito diferente não. Você se mexe um pouquinho, dá um calorzinho e ele puf. Ele aparece. Toma conta do lugar. Então dá pra encarar uma balada. Se for aquelas baladinhas assim, festa havaiana. Putz, que saudade, festa havaiana lá de Jundiaí. Ô caramba, viu? Aquela festa havaiana. Começa de dia, passa pelo interior, você vai à noite. Esse é um perfume muito bom. Ele é bem essa finalzinho de tarde, verãozão, tropicália. Olha, esse é o espírito desse perfume. Mas, realmente, não dá pra usar ele em uma ocasião um pouco mais formal. Tá na gravata, então esquece. A não ser que você vá numa festa de praia, de fato, que exija que você esteja ali de um sportique. Você quer usar aquele blazer branco no melhor estilo Jeremy Fragrance. Aí até que ele vai, mas não é uma fragrância assim que traz seriedade, né? Ou seja, é um perfume diferente, é um perfume tropical, é um perfume alegre, bem alto astral. É um perfume brasileiro em época de Copa, brasileiro em época do Carnaval. Esse perfume aqui cheira Carnaval, Rio de Janeiro também. Praia, né? E calor. É um perfume pra você usar, pra você ser diferentão, alto astral, enquanto tá todo mundo lá cheirando a mesma coisa. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Deixa um like aí, vamos lá. Se vocês conhecem esse perfume, se vocês não conhecem, dá uma experimentadinha, tá certo? Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.